Olá meus web espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos E nesse vídeo a gente vai jogar aqui o Banana Monkey, Banana Jungle Então vamos aqui para o nível 1 Pessoal lembrando que a gente tem outro canal também, que é o Sonage Falando aí sobre celebridades e curiosidades, sobre celebridades também Então se vocês quiserem dar uma olhada lá, fiquem à vontade, é só pesquisar Sonage no Youtube, beleza? Enquanto isso vamos para o nosso gameplay aqui Aqui comando simples, só deixar ele andar sozinho e ir pulando aqui e ir capturando-lhe os itens Gostaria dessa boadinha dele aqui Vamos ver aqui que ele pega um imã que com certeza vai atrair as bananas A gente poderia ir por cima, é isso Facilita as coisas Pegamos um escudo aqui, não sei ainda para que serve, mas imagino que seja uma chance aí com os inimigos Vamos para o próximo No nível 2 não diferenciou muita coisa do primeiro A cordinha já não tinha Apareceu uma banana grande aqui Um bananão Um pouquinho mais difícil, né? Lógico Tem que ser mais difícil porque o nível depois não vai ser mais fácil Sorte que eu consegui A cordinha já não vai ser mais fácil Vamos iniciar Opa Nossa, devia ter ido por cima para pegar ali a cordinha Hum, quase Que eu vou para o Beleléu Olha quanta coisa boa lá embaixo, cara Não deu para pegar Não deu para pegar, hein Vamos lá então, pessoal Olha, vai aparecendo o Goku ali Olha lá o Goku Bom, por enquanto ainda está fácil Os níveis ainda Estão meios iguais aqui Meio iguais que eu digo assim Na floresta, né? Os níveis são diferentes Porém não teve-se uma Uma diferença em outro lugar, por exemplo Vamos lá então Para mais um nível Opa Morremos Morremos Tentar de novo Primeira vez que a gente morre Sempre tem a primeira vez Não é, galerinha? Ai Ai Sorte Achei que ia morrer agora Hum Não é, galerinha? Passamos Passamos mais um nível Vamos lá Eu achei os níveis Não sei se vai mudar mais Mais para frente Mas Está muito repetido o cenário aqui Poderia ter mais cenários diferentes Ai, morri Não sei se vai mudar mais Não há Ai meu caramba velho Comecei tão bem agora eu tô morrendo Como eu ia dizendo dá um pause pra poupar vocês do anúncio Mas agora já passou Então vamos lá ver se a gente consegue passar mais esse nível pra ver se muda Porque o cenário tá, acho que já passei em 5 ou 6 níveis o cenário do mesmo jeito Ah não, vai tá, nossa Não tá tão difícil assim por tá morrendo toda hora Beleza, vamos tentar mais uma vez Não é possível que esteja tão mais difícil Olha meu caramba velho, só morre por bobeira Vamos lá, o último agora pessoal Se eu não passar eu não passo mais Ah não É isso aí pessoal, vamos ficando por aqui então Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou do jogo, só ir lá e baixar na Play Store Que é de graça, beleza? Vamos ficando por aqui, até o próximo vídeo Falou!